Hoje eu recebi um e-mail lá do Rio de Janeiro de um caso de um professor que está dizendo que tem um aluno na turma, eu acho que é parente próximo, tem uma menina que está de 11 anos, que está tendo muito poltergeist, então o que acontece? As coisas pegam fogo nas extremidades da mão, onde ela está, e os objetos começam a se mover. Os pais são materialistas, então ele está pedindo socorro, então eu vou, inclusive quando voltar, tenho que tomar conta disso. Agora eu queria trocar uma ideia contigo, o que você acha disso? Olha, vem até a propósito da última pergunta que nós tivemos, esse é um aspecto, normalmente essa deve estar, é uma criança que deve estar beirando a adolescência, normalmente... 11 anos. Beirando a adolescência, e isso é comum para crianças que têm muita energia, em função da alteração hormonal, isso pode ocorrer, quer dizer, não é uma coisa corriqueira, mas ela é bem característica quando se manifesta em crianças no início da adolescência, com uma exacerbação enorme dessa alteração e também por pais que não entendem muito disso, porque quando os pais entendem um pouco mais disso, eles criam um ambiente favorável a essa manifestação ser minimizada. Então, o ideal é esclarecer os pais, independente deles serem materialistas, não, vocês têm um problema, vocês querem resolver esse problema, vocês vão ter que se aculturar a respeito disso. Então, é um grande momento, um grande momento e um momento propício para esclarecer principalmente os pais. Então, o primeiro fato é mostrar para os pais que eles têm responsabilidade em assistir essa criança. E esses pais darem mais atenção a essa criança, porque ela precisa de afeto, carinho e, em cima de tudo, se sentir segura perante o que está ocorrendo com ela. E são esses pais que vão ter que dar essa segurança, essa confiança que isso tudo vai passar e que vai passar, não resta a menor dúvida, mas isso exige, primeiro, um posicionamento dos pais. E, no segundo, um momento ensinar a criança a trabalhar com as energias dela. Isso é fundamental também. De alguma forma, você acha que essa técnica pode ajudar? Ajuda muito para os pais visualizarem. Quando elas estiverem dormindo, visualizar a criança tranquila, serena, isso ajuda muito. A própria criança, vendo um ambiente mais adequado, mais tranquilo, mais sereno, isso também vai ajudar. Por exemplo, trazer na tela mental um ambiente de floresta, um ambiente de praia, um ambiente das cataratas, algo que ela se sinta bem nesse ambiente. Isso também vai fazer com que ela relaxe e possa ter menos interferência desse processo extrafísico. Isso vai ajudar. E aí 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 E aí